Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde aqui ao nosso programa de entrevistas da Diálogos do Sul. Bom, muita gente já está chegando por aqui, já está mandando mensagens de boa tarde. Galera, aqui, estou aguardando o professor, muito bem, o Miguel já vai entrar, aguardando o professor Miguel, muito legal. Boa tarde, aguardando a nossa doce Vanessa. Poxa, obrigada pelo doce, Lúcia Mari. E boa tarde, queridos. Muito boa tarde, gente. Hoje, sexta-feira animada, né, que a gente está vendo aí a divulgação dos vídeos que o ministro Celso de Melo soltou, os vídeos da reunião entre Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e etc., né, os ministros deste desgoverno. Até o momento, o que a gente tem não é nada além de, eu não pude ver tudo, né, mas do que a gente viu da parte em que foi mencionada pelo Moro, a gente tem aí o uso de palavrões, como é já notória no comportamento, é notório no comportamento do comandante do governo. E temos aí esse temor, né, essa coisa que ele tem de prisão, de ser preso. Então, isso é um indício, mas até o momento não há nada que o incrimine diretamente. Ele se incrimina por si só, isso é verdade, ele fala coisas que podem configurar crime de responsabilidade, ele age com irresponsabilidade no combate à pandemia. E algo que me chamou a atenção, do que eu já pude ver, é que ele, ele se coloca aí como se no Brasil a gente tivesse o risco iminente de uma ditadura. E o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os, os prefeitos, os governadores, podem manter as pessoas presas em casa, e por isso tem que armar a população, né. Isso me parece muito grave, porque dá um sinal de que, ao contrário do que ele está dizendo, né, que ele se diz muito democrata e defensor da democracia, mas parece que sim, estamos caminhando para uma militarização maior da população. Ele fala várias vezes que a população tem que estar armada, que todos precisam estar armados. Bom, para aquecer aqui a nossa conversa e para deixar aqui mais dramático, mais dramática a nossa vida, o nosso momento, eu vou compartilhar, como costumo fazer sempre, os novos números da pandemia no Brasil, porque hoje a gente vai falar sobre covid-19, vamos falar sobre cloroquina e vamos falar sobre a responsabilidade que, é, que o nosso comportamento enquanto sociedade moderna pode ter ou tem na propagação de pandemias, né, no desenvolvimento de pandemias e na propagação aí do novo coronavírus. Então, aqui temos o, aqui temos os dados do Instituto John Hopkins, que é o Instituto mais confiável, utilizado aí por toda a imprensa responsável, né, porque a gente também tem que dizer que temos muita gente da imprensa irresponsável. Então, aqui nós temos já, em todo o mundo, 5 milhões, 169 mil casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, tá? Isso é um número alucinante, já são 333 mil mortes, 933. No ranking, né, da, no mórbido ranking de mortes, nós temos os Estados Unidos com quase 100 mil mortes, 95.533, seguido por Reino Unido, né, pela Inglaterra, 36.475, na sequência Itália, Espanha, França e logo vem o Brasil com 20.047 mortos. Lembremos, nunca é demais dizer que no Brasil os dados estão subnotificados, há indícios de que esses números possam ser até 10 vezes mais, podem ser o dobro, de duas a 10 vezes maior, porque nós não estamos testando em massa a população. Então, no Brasil, nós já temos 310 mil casos de pessoas confirmadas, e temos aí 20.047 casos. Bom, é nesse panorama, é nesse cenário em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, faz uma defesa da cloroquina, da hidroxicloroquina, são medicamentos um pouquinho diferentes, mas ele faz a diferença desse, ele faz a defesa desses medicamentos como se fosse o, praticamente uma vacina, né, então o protocolo mudou do Ministério da Saúde, e agora as pessoas podem, desde que se responsabilizem por isso, porque ele também não é idiota, as pessoas podem tomar cloroquina desde o início do tratamento. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, eu vou chamar aqui Miguel Malpartido. Tudo bem, Miguel, como que você tá? Tudo bom, Vanessa? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde pra todo mundo. Eu agradeço o seu aceite aqui, pra conversar com a gente. Miguel, a gente vê esse cenário, né, em que a hidroxicloroquina é defendida pelo Ministério, pelo Ministério da Saúde, caíram dois, dois ministros já, pela defesa desse medicamento, e eu gostaria de saber com você, porque hoje, né, eu vou colocar aqui na tela também, a gente teve a divulgação de um estudo que saiu na revista prestigiadíssima, um estudo que mostra que em 90 mil casos testados, 96 mil pacientes, e não foi comprovada a eficácia, né, da cloroquina. Então eu queria, estão conseguindo ver aqui? Então, ó, 96 mil pacientes, e nesse estudo não foi encontrado benefício do uso da cloroquina na COVID-19, inclusive tem aí o risco de serem agravados condições como a arritmia cardíaca, da AVC e outras coisas. Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, do que que a gente já sabe sobre o uso da cloroquina, quais, em que momento estamos do avanço da ciência sobre este medicamento? Bom, em primeiro lugar, a COVID-19, ela é uma doença infecciosa provocada pelo vírus SARS-CoV-2, como todos nós já sabemos, é uma doença que ela tem um, como toda doença viral, ela tem uma remissividade, vamos dizer assim, espontânea, né, mediada pelo hospedeiro, na verdade, pelo indivíduo, pelo paciente, enfim. É uma resposta que é, que ela vai acontecer, dependendo da doença, numa, uma certa facilidade ou dificuldade, mas ela vai acontecer, né, inclusive pelos dados que se tem em relação a, desde o surto na China em janeiro até agora, maio, é, a remissividade é muito grande, ou seja, uma, é, uma proporção muito grande das pessoas, elas têm uma recuperação espontânea, né, então o grande problema de usarem drogas, né, e essas drogas serem úteis para, para ajudar a remissividade, teria que ser provado que elas estão por cima, né, ou elas estão além do próprio, da própria resposta do organismo, né. Então, desde o primeiro momento, a cloroquina foi, foi, foi posta, inclusive, é, veio do, o, de alguns, de alguns experimentos na França, alguns, alguns trabalhos na França, né, é, é, sugerindo que isso podia ser útil, aí o presidente Trump, ela, ele fez uma defesa, né, do uso da cloroquina nos Estados Unidos, depois o presidente Bolsonaro acabou, né, é, promovendo o uso da cloroquina. Vários estudos, vários estudos, né, é, muitos deles, é, prospectivos e alguns retrospectivos provaram que a cloroquina não funciona, né, é, e nesses estudos, como tem que ser, vamos dizer assim, eticamente colocado, tem que se administrar cloroquina nos estágios mais avançados da doença, porque antes você espera a resposta do paciente, você trata com paliativos, anti-inflamatórios, ou analgésicos, enfim, para, é, ou, é, para segurar o paciente e ele se defender da doença, para se não funcionar nada, aí você usa uma droga, certo, para você tratar a doença. No caso da cloroquina, esse uso posterior da droga não funcionou, não funcionou, vários estudos mostraram que não funciona. Aí surgiu um outro argumento, né, de todo esse grupo de pessoas, inclusive tem cientistas defendendo isso, né, que problema era que o uso tardio da cloroquina não teria feito realmente, porque segundo se, se entende pelas, pelos mecanismos de ação da cloroquina, né, que eu até posso falar depois, mas não sei se vale a pena, ela agiria no estágio precoce da doença, né, no começo, na entrada do vírus. E aí, quando o vírus tenha tomado conta do corpo inteiro, seria tarde para fazer qualquer uso desse tipo de medicamento. Só que aí tem um problema, né, como provar que a droga administrada precocemente, ela está agindo e não o próprio sistema imunológico do paciente que está agindo, só com estudos randomizados e de duplo cego, né, só assim para provar que isso está acontecendo. Então, não é apenas a toxicidade que se fala, que já foi provada também, toxicidade cardíaca, toxicidade em pacientes idosos, enfim, tudo isso que foi provado, além disso, que pode ser questionável, você pode dar cloroquina no paciente hospitalizado e monitorar o aspecto, né, cardiovascular no hospital, além disso, tem a questão do uso precoce, não se sustenta, enquanto não tivermos dados, né, que nos diga que realmente você tem uma vantagem de usar cloroquina em relação à própria resposta do paciente. Então, em síntese, e é isso que nós temos no cenário aqui, não é possível dizer que a cloroquina funciona no estágio precoce, não há estudos prospectivos. E esse estudo recente é, assim, a última, a mais contundente prova que no estágio mais avançado também não funciona. Então, não há argumentos, né, científicos, né, para dizer que a cloroquina funciona. O que tem sido usado adenoxinante precoce é que todo mundo está usando, né, na França estão usando, na Índia estão usando, aqui os hospitais X estão usando, muitos não estão usando, na verdade, tudo fake news, mas estão usando, os mesmos que estão, mas isso não é prova de nada. Que estejam usando, não é prova de nada. Porque muitos desses usos, inclusive, se verá depois, são usos totalmente antiéticos, em relação a que não há uma constatação real de que a droga funciona, né. Professor, eu queria te fazer uma pergunta, nesse sentido do que o senhor está colocando. Eu vi que na Argentina começa um debate aí, ontem estava muito forte o debate sobre a questão da cloroquina. Alguns hospitais começaram a adotar o protocolo do uso. Só que o senhor acha que, nesse momento, apesar desse estudo com 96 mil pessoas, é um estudo grande, né, o senhor acha que, apesar do que a gente já tem comprovado, o senhor acha que é válido que a ciência, correndo, né, a gente tem que pegar o bonde correndo mesmo, bonde andando, o senhor acha que é válido a gente colocar as pessoas em risco, em risco de morte, pelo que os estudos estão indicando, para fazer um teste, já que a gente não tem tanta certeza sobre qual o melhor medicamento. Então, é válido que a gente exponha algumas pessoas ao risco? E isso, como o senhor colocou, está sendo feito na França, na China, no Brasil, agora, parece que vai ser feito massivamente, e outros países também discutem essa questão, né? Olha, o uso, temos que separar também o uso da cloroquina para outras finalidades, e o uso da cloroquina para a Covid-19. Tudo que eu disse anteriormente vale para a Covid-19. Agora, para lúpus eritematoso, para malária, a cloroquina é excelente, e o uso é crônico, né, durante muito tempo, né, com uma dosagem específica. Mas isso é para outras doenças. Eu gosto de usar um exemplo muito clássico, né, que você tem, que eu acho bem, bem prático para entender a situação. A metformina é uma droga usada para tratar diabetes, certo? E é usada há décadas, né? Tem alguns efeitos colaterais, mas todos, vamos dizer, absolutamente superáveis. Imaginemos que essa droga aqui é usada para diabetes, inclusive, tem, hoje em dia, aproximadamente umas, uns 40 anos, falando que a metformina, in vitro, né, num laboratório, em células, até em animais, funciona como um antitumoral, ou seja, diminui o tamanho dos tumores, enfim, do efeito antitumoral, para tratar câncer, em animais e em células. imagina que eu diga hoje, vamos tratar, olha, como temos essas evidências, vamos tratar com câncer de mama com metformina, porque funciona com animais. Então, o descabido, né, de usar cloroquina para tratar Covid é nesse sentido. Ou seja, ela tira realmente a possibilidade de você ter as tentativas reais para tratar o câncer de mama, certo? No caso que eu dei da metformina. E aqui, deixaria, né, todas as possibilidades de tratamento ou de prevenção para fora. Então, isolamento social não precisa, porque tem cloroquina, né? Antiviral, alguns já são aprovados, inclusive, né, MCV, por exemplo, não precisa, cloroquina. Então, você tira as possibilidades da pessoa se tratar com outras formas, ou se prevenir, porque cria expectativa da cloroquina. Eu acho que em todos os países que estão tendo essa, essa, essa atitude, e como você coloca muito bem, coloca em risco as pessoas, não tanto pelos feitos colaterais, porque ela para de se cuidar, ou simplesmente para-se, para-se de usar outras estratégias terapêuticas que funcionam melhor que a cloroquina, né, que nenhuma delas, obviamente, vai ser 100% eficiente, nem perto disso. Então, essa, essa é a grande dificuldade que se tem de você usar uma droga, dizendo que ela tem uma perspectiva de cura. Ela provavelmente vai ter alguns efeitos nocivos, sim, como esse artigo aponta, e vários artigos são apontados, mas eles podem ser monitorados, eles podem ser diminuídos. Mas e aí? Não vai ser tratar a doença, porque ela não funciona, já foi provado que ela não funciona. Você tomar é praticamente usar um placebo, certo? E usar um placebo numa doença tão aguda como é a COVID-19, é praticamente um crime, né? E isso acho que está sendo institucionalizado em vários lugares, por aquele movimento todo de negacionismo da ciência, né? Eu acredito na cloroquina, vou tomar cloroquina, eu acredito nisso aqui, vou fazer isso aí. Isso está um pouco, né, nos contaminando, eu acho que um, 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 uma coisa que se espalha tanto como se espalha o vírus, né? Isso é muito interessante, professor, o que o senhor coloca, porque a gente vê aqui no Brasil o negacionismo da ciência, o negacionismo da educação, então, as, 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 as universidades, as faculdades super atacadas, a ciência super atacada, os profissionais, os estudantes super atacados, é, e esse terraplanismo científico avançando, né? Mas, é, como que a gente pode, no momento de desespero, porque as pessoas estão desesperadas, com medo, é, ter esse bom senso de, de, enquanto cientistas, né, é, me parece muito difícil essa equação, porque enquanto cientista você tem que ter um... Caí, voltei. Agora sim, botão. Bom, eu dizia que o tempo da ciência é um tempo de experimentação, é um tempo de calma, é um tempo largo, né, é um tempo mais largo, às vezes a pesquisa demora, e o nosso tempo, enquanto humano, é um tempo mais rápido, a gente precisa de respostas imediatas. Como que a gente conseguiria equalizar isso, sem investimento na educação, como a gente tem visto no Brasil, né, um ataque à ciência, um ataque aos saberes, existe a possibilidade de a gente conseguir equalizar isso, diante do cenário que a gente tem vivido? Deixa eu entender, ou seja, como lidar com a urgência de ter um tratamento, é isso? A urgência de ter um tratamento, sem investimento na ciência, né, como a gente tem visto no Brasil, a gente tem uma urgência, mas não tem investimento, e as pessoas estão aqui sofrendo e querendo resposta imediata, né? Olha, eu vou dar um desconto para o Estado, desconto para o mundo todo, porque inclusive os não-cientistas não tínhamos ideia do que estava vindo, não tínhamos ideia que essa epidemia do coronavírus ia ficar da forma tão brutal como se espalhou pelo mundo, e ainda estamos no começo, é isso que parece meio demoníaco falar isso, mas estamos no começo ainda, ainda não chegamos naquele ponto máximo, e nós não atingimos toda a possibilidade que essa pandemia pode ter de devastação. Então, a gente não sabia, alguns países, e assim nós temos as várias realidades, né, reagiram de forma eficiente, e esses países que inesperadamente você não imaginava que acontecer, Paraguai, por exemplo, conseguiu aqui na América Latina, Argentina conseguiu fazer, né, na Ásia temos o exemplo do Vietnam, por exemplo, então, houveram respostas, assim, adequadas, mas a maioria ficou totalmente à mercê da situação, e esse problema, né, exteriorizou todos os problemas que tem a sociedade atual, o mundo contemporâneo, né, o mundo que tem o qual nós vivemos, de consumo, enfim, de capitalismo selvagem, de perda de direitos trabalhistas, enfim, tudo isso que a gente viu de miséria, desigualdade, tudo isso saiu a flor. Então, agora, realmente, nós não temos nem com cloroquina, nem com nada, além da vacina, além da vacina, sairmos desse desespero. Não existe. Nós podemos ter um paliativo, alguns, né, alguns antivirais já estão sendo usados como paliativo, nós temos o soro de pacientes que são infectados como paliativo, e a cloroquina também poderia ser, só que o problema, qual é? Que a cloroquina, ela foi, desde o primeiro momento, usada como instrumento político. Ela foi colocada na boca de pessoas, de líderes políticos, que negavam o isolamento social, inclusive muitos deles que negavam a gravidade da pandemia. Então, ao encontrar esse cenário, a droga não é só a cloroquina, é também a defesa de todas essas, esse negacionismo da pandemia, né, da gravidade da pandemia, e traz, junto com isso, todas as suas consequências. Então, é muito difícil a gente pensar na cloroquina como uma, como uma possibilidade atual. Tá vendo o futuro, quem sabe, não só a cloroquina, mas outras drogas também sendo usadas como paliativos. Nada, nada vai substituir a vacina. E até a vacina chegar, o que nós podemos fazer, e não é clichê, é ficar em casa. Mas, tem um outro lado, o Estado tem que se fazer esse papel. Não dá para ficar em casa, a pessoa que vive, né, que se mantém, que se alimenta do pra rua. E o papel do Estado é importante, nesse segundo aspecto, né, de como mitigar os efeitos dessa, desse isolamento social. Eu acho que nesse, nesse, nesse lado, alguns países, eu usei o exemplo da Argentina, por exemplo, que você conhece bem, né, o Estado interveio, né, e realmente deu um sustento. Hoje, no Brasil, esses 600 reais, nem sequer chegam para todo mundo. Mas não é só o Brasil. O Brasil é um caso realmente crítico, mas não é só o Brasil. São outros lugares também, né, e os dois países que têm mais casos de Covid no mundo, né, são, tirando a Rússia, que tem uma, né, uma quantidade enorme também, os dois países são os Estados Unidos e o Brasil. Os grandes, que têm uma grande taxa de, de, de prevalência e uma grande taxa de mortes. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Muito, muito bom. É, gente, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, venha para o YouTube, aqui a gente tem bastante comentário, tem uma comunidade vibrante que comenta, que pergunta. É, pessoal tá mandando aqui, boa tarde. A Maria Lúcia Sampaio, boa tarde. Vanessa, boa tarde, muito boa tarde. A Priscila Oliveira disse que tá com saudade, agora a gente tem aulas online, né, então tá complicado. O senhor é sempre muito sensato. É, bom, outro tema que, que depois eu coloco mais mensagens aqui, o pessoal tá elogiando. Outro tema... Acho que as perguntas tem, né? Tem, tô mandando perguntas, depois a gente vai abrir aqui para, para as questões. Mas antes eu queria entrar aqui em outro tema importante, que eu acho. A gente discute, inclusive, eu vou até exibir já uma pergunta aqui, que vai, vou fazer o link. A Priscila também, ela pergunta, né, o senhor acha que esse vírus possa ter sido, sim, criado em laboratório para quem quer desestabilizar a economia no mundo? Essa é uma questão bem interessante, sabe por quê? Porque muito se tem discutido sobre isso, né, como surgiu o coronavírus. Então, provavelmente, ele vem, ele tem origem animal, e aí, a partir de um hospedeiro animal, ele foi, ele teve uma mutação e passou a contagiar também seres humanos. Mas aí existe uma linha de pesquisa que é bastante interessante, que fala a respeito da responsabilidade humana, né, e como a mudança que a gente tem na nossa alimentação, e o avanço do agronegócio sobre as florestas tropicais, florestas úmidas, áreas de cerrado, como isso tem impactado no surgimento de novas pandemias e no fortalecimento de vírus e bactérias que antes não contaminavam o ser humano. O que o senhor já sabe sobre isso? O que a gente já pode discutir com relação a esses efeitos, né, nessas pandemias que o coronavírus provavelmente não vai ser a única, né, a Covid-19 não vai ser a única, a gente vai ver com isso. Tem mais na fila, tem mais na fila, é. Olha, eu vou tentar pegar o gancho da pergunta da Priscila, que eu acho relevante, para dizer, sim, que nós criamos, né, entre aspas, a pandemia, né, mas não foi no laboratório, né, e vou dividir isso em duas partes. A primeira parte para dizer por que não foi no laboratório. Pelo menos não é impossível, mas é altamente improvável. tem quatro estudos, né, inclusive o mais recente, né, publicado na CEL, e que eles falam que não há no genoma do vírus, certo? Nenhum elemento que aponte que o vírus tenha sido manipulado. O que que são esses elementos? São como se fossem marcadores, né, típicos, que a gente faz nas clonagens, no laboratório, enfim, quando manipula genes, para usar como se fossem guias, para a gente colocar e clonar coisas. Não tem nada no vírus que aponte isso. Na verdade, a última pesquisa revelou que são 12 pares de bases, 12 pares de bases, apenas a diferença entre, numa região, né, a gente pensou que era o morcego, o mais próximo do vírus do morcego, né, que seria o mais próximo do SARS-CoV-2, que afeta humanos. Mas, na verdade, globalmente é, mas num ponto que ele vira um vírus mais infectante, mais virulento, é uma região que é mais comum com o SARS do pangolim, né, o pangolim é aquele bichinho, né, parecido com a tatubólia. É nesse, talvez, essa interação entre as espécies que trouxe, e assim, nós sabemos se essa mutação aconteceu dentro da gente ou veio diretamente do animal. O mais provável é que essa mutação dessas 12 pares de bases, dessas 12 letras, que é acontecido dentro já no hospedeiro humano. E faz com que o vírus seja mais virulento, porque permite que uma enzima que nós temos nas nossas células acabe clivando mais eficientemente essa, a proteína que vem do vírus, né, porque se liga na enzima conversora de anitoginogênio, a ECA2, né, e cliva com mais eficiência, fazendo com que o vírus seja mais virulento. Inclusive, que o vírus não se exponha, né, ao sistema imunológico, que ele já entre através da célula vizinha. Então, cria uma vantagem enorme. E essa vantagem não pode ter sido manipulada pelo laboratório, porque não existe nenhum sinal, nada, nenhuma prova. Assim como na cloroquina não tem prova que funcione, não há um sinal, nada, que dia que seja feito no laboratório. Então, isso totalmente descartado do ponto de vista da probabilidade. Agora, se alguém fez uma coisa que não tem nenhum tipo de evidência, a gente não conhece, não sabe, nós veremos mais para frente. Se os chineses fabricaram no laboratório, se os americanos fizeram para a periódica aos chineses, a gente não sabe. E não tem nenhuma prova nesse momento, nada que aponte nessa direção. Absolutamente nada. Então, nesse lado, nós humanos não criamos. No outro lado, existe, como inclusive nós conversamos disso antes, com você, Vanessa. O livro do Rob Wallace, que é um biólogo evolucionista bastante conhecido, ele é um biólogo muito conhecido, muito respeitado, mas também um ativista, em relação às questões que ele fala. E ele diz, tem um livro que vai sair agora no Brasil, que não saiu ainda, mas tem um antigo dele, que chama-se Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes. É o nome do livro que ele tirou em 2014, se não me engano. Então, nesse livro ele fala de uma coisa que é, vamos dizer assim, há enormes evidências que isso acontece. O que é? O desmatamento, certo? Um é o desmatamento que o homem faz, que nós fazemos, certo? Tira os parasitas, seja vírus, bactérias, do seu hábitat natural, ou os vetores, como o caso, por exemplo, do Aedes aegypti aqui no Brasil, que foi em 2016, provocou aquele surto de zika, e até ainda hoje tem o zika e a dengue causada por esse vetor. Então, o desmatamento é uma questão, sim, incontestável. E a outra é, em geral, quem faz esse desmatamento, eu digo que é para fazer agronegócio. E agronegócio, além de ter isso, tem a questão justamente, dele produzir espécies puras, né? E espécies puras que estão, que vivem pouco tempo, e elas estão completamente confiscadas, são espaços menores, onde, obviamente, rola de tudo em termos de patogenia. E essa proximidade, tanto a pureza genética, né? era serem espécies manipuladas. Como estarem confinadas, né? A um lugar só, faz com que a virulência dos vírus, né? Aumente. Aumente porque o vírus não vê vantagem em não matar a indivídua. Segundo a teoria de Paul Evans, né? Que diz que, na verdade, o vírus, ele não é que aquele vírus não mata porque tem que deixar o hospedeiro ficar mais tempo para ele depois co-evoluir junto. Não. Simplesmente que o vírus não mata porque não vê vantagem em matar. Porque se matar, ele simplesmente não vai ter como se transmitir, como se reproduzir. Quando todo mundo está junto, matar não é problema. Ele vai matar mesmo, porque aí todo mundo vai se, né? Os animais selvagens, eles estão separados, têm espaços geográficos diferentes. Então, matar não é negócio para o vírus, né? Naquele trade-off, né? Que é de tirar essa barganha evolutiva, evolutiva, não é negócio para o vírus matar. Já no espaço menor, tanto faz, matar ou não matar. E aí, as cepas virulentas, elas acabam, né? Sendo muito mais prevalentes. E essas são essas que passam para a gente, né? Em termos de interação. Então, não é humano em termos dessa teoria de conspiração. Mas ser atividade humana, o capitalismo, certo? Atividades extrativas e agronegócio, que está, em certa forma, dando condições para que todas essas epidemias, todos esses patógenos que estão presentes, né? Na natureza, acabem não só atingindo mais a gente, como atingindo de uma forma muito mais agressiva, muito mais violenta, pelo que expliquei da virulência, né? Já, de o confinamento dos animais. Muito bem. É, deu para atender perfeitamente. Não, é que eu quero dizer para o pessoal aqui, que está chegando, tem gente nova no canal, gente, vamos se inscrever no canal, compartilhar, curtir este vídeo, que assim a gente chega a mais pessoas. E esse é um debate super importante, debate não, mas uma conversa super importante, que está trazendo elementos científicos e super relevantes para esse debate do coronavírus, para sair aí do raso, para sair do senso comum. Professor, dentro disso que o senhor está nos colocando, a gente tem também um ponto que é, o senhor falou dessa questão da homogeneização genética, da pureza genética. Aqui na América Latina, a gente tem essa variabilidade genética, porque somos povos muito misturados, negros, índios, europeus. Então, isso pode impactar a forma como o vírus consegue se espalhar aqui, consegue se disseminar na nossa população? Com certeza. Inclusive, olha, tem uma questão que se chama, que você tem ouvido falar muito, que é a imunidade do rebanho, né? Quer dizer, você tem, é todo um método, é toda uma teoria que existe para dizer quanto espera da população, né, para você ter imunidade, quanto espera da população se contagir ou acabe tendo contato com o patógeno para gerar imunidade. É o que você usa nas vacinas, né? Quando você vacina 95% da população, 95% da população, o 5% fica protegido, porque não tem, não tem como entrar o vírus chegar a 5%. Mas não é tanto assim quanto espera da imunidade do rebanho, né? Nós temos aproximadamente uns 60%, 70% que, isso que você fala, inclusive, não, todo mundo vai pegar, pelo menos 70% vai pegar. A gente, na verdade, no SARS-CoV-2, no coronavírus, nós não sabemos qual é exatamente a porcentagem de pessoas que precisam pegar a doença para imunizar, quer dizer, dar, conferir imunidade ao resto da população como faria uma vacina. Nós não sabemos. Só que estudos, né, feitos, por exemplo, na Suécia, e onde foi, no primeiro momento, um dos grandes elementos usados na Suécia para manter, para deixar uma certa liberdade, não ficar naquele confinamento, porque a imunidade, o rebanho é proteger a população sueca. No primeiro momento, aparentemente, protegeu, hoje em dia, da Escandinávia, é o país que tem mais casos, né, por ter acreditado um pouco nessa questão de imunidade de rebanho, que no SARS-CoV, nós não sabemos, certo? Mas o que nós sabemos, sim, e aí que está o outro lado da história, é que essa imunidade do rebanho, ela é, precisa de menos gente pegar contato quando há uma diversidade maior na população. Então, isso pode ser, em certa forma, uma salvaguarda para nós, né, não para o Brasil apenas, mas para a América Latina como um todo, e às vezes para as grandes cidades, onde se concentra mais a população cosmopólita, mais miscigenação cultural, étnica, né, você espera que essa imunidade de rebanho seja menor, então você vai ter, para a epidemia, a pandemia não continuar crescendo, não terá que ter atingido esses 60, 70%, talvez possa ser menos, isso vai ser, ainda nós não sabemos nada disso, Vanessa, dizer que não sabemos que vai ser 60, que vai ser 70, olha, não dá para saber. Todas as inferências feitas a partir do SARS-CoV-1 ou de outros vírus, né, como o vírus da influência, por exemplo, não se encaixa no que é o SARS-CoV-2, a pandemia do coronavírus, da COVID-19. Nós não temos esse elemento, mas há essa possibilidade que a miscigenação racial possa ter um certo, conferir um certo freio, mas nós temos, em contrapartida, um sistema de saúde bastante deficiente, nós temos mais desigualdades, nós temos mais assinamento de pessoas na periferia, então, são aspectos contrários, certo? Mas, com certeza, a miscigenação, a diversidade, é um elemento a favor dessa diminuição, dessa diminuição da porcentagem da imunidade de rebanho, né? Entendi, mas 70% de 200 milhões de habitantes, que é o que a gente tem no Brasil, vocês me corrijam aí, vocês que são das biológicas exatas, mas dá o quê? 140 milhões? 140 milhões, mas não é do total da população, isso que você entende errado, inclusive na lábia do Atila, falando disso, não é do total da população, porque, assim, nós não somos um conjunto homogêneo de pessoas, nós temos separações geográficas, e nós temos realidades geográficas, espaciais diferentes, então, é 70% das comunidades, então, numa comunidade X, pode ser 70, na outra pode ser 30, na outra pode ser 20, certo? Então, não é 70% do Brasil, quando você faz essa aproximação, você faz chutando alto, imaginemos, no pior dos casos, que 70% do Brasil pega, daria 140 milhões, certo? Isso é mais, isso não vai acontecer, não vai acontecer, porque, você fala, as questões geográficas se impedem que isso aconteça, não se pode falar no Brasil como se fosse um grande, uma grande cerco, né, onde as pessoas estão, tem uma série de divisões geográficas, climáticas, né, culturais, então, não vai ser tão homogêneo assim, mas, de fato, também não vai ser, se nós pensarmos em 140 milhões, nós não vamos pensar que vai ser 5% ou 3%, vai ser, provavelmente, muito menos a letalidade da SARS-CoV, em torno de 0,4%, 0,5%, que é muita gente, obviamente, vai para a casa do milhão de pessoas que provavelmente vão, infelizmente, morrer por causa da COVID, é muita gente, é muita gente, mas, tem isso, porém, não podemos pensar que vai ser 70% do Brasil, menos num tempo curto, vai ser num tempo bem longo, que isso vai acontecer, se acontecer, como eu te falei, 70% é um chute, não se sabe, não saberemos, depois de um tempo longo, onde possamos levantar os dados, e, de fato, calcular um R mais próximo, R é o número, né, a taxa de contágio de uma pessoa para outra, né, no começo era 3 e pouco no Brasil, por exemplo, hoje está em 1,4%, eu acho, e o cálculo da imunidade de rebanho depende diretamente dessa questão, acho que fala para caramba, né? Não, se eu entendi bem aqui, parece, então, que o governo brasileiro está apostando na imunidade de rebanho, né, já foi falado algumas vezes, Bolsonaro falou, ah, vai morrer aí 8 mil pessoas, isso aqui, mas se o tal do R aí for 1%, eu fiz uma conta aqui, dá quase um milhão e meio de pessoas, você imagina morrer um milhão e meio de pessoas, isso é... Isso. E aí também me parece que, apesar desse R ser menor, mas a gente tem uma condição nas periferias do Brasil, que é absolutamente lamentável, não tem saneamento, não tem água, não tem nada para essas populações, então, talvez cheguemos a mais, esperemos que o governo tome um caminho distinto desse, né, porque senão... Ah, que lástima. Bom, uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor aqui, antes de a gente abrir, é, a gente tem visto um avanço da fronteira agrícola rumo à Amazônia, então, o sul, o estado do Amazonas, está sendo devastado para... Eu ia falar plantação de gado. Está sendo devastado para a criação de gado de corte. O Pará, o Pará é uma grande, como se fosse uma pessoa careca com tufinhos de cabelo, né, porque o Pará está também sendo absolutamente devastado, Pará inteiro, Pará, se não me engano, é o maior estado do país, se não um dos maiores, e está com uma devastação tremenda, a gente divulgou ontem os números aí da deflorestação na Amazônia, e muito dessa deflorestação é para a criação de gado de corte. Eu pergunto para o senhor, esse nosso padrão de alimentação baseado em carne, seja ela bovina, seja de porco, até na matéria que o senhor estava falando do artigo, né, desse livro novo que vai sair, eu coloquei aqui a matéria que a gente publicou, até que deu origem aqui a essa conversa e resultou nessa entrevista, ali ele fala muito sobre a questão dos frangos e porcos, criação de aves e suínos. Então, eu pergunto para o senhor, esse padrão de vida moderna, sei lá se é moderna, mas esse padrão de vida que a gente tem com essa alimentação baseada em proteína animal, soja, que a gente tem criação, planta, cria soja e planta gado, a soja que a gente tem plantado para também alimentar muitos animais aí, para alimentar criações, esse comportamento, ele está influenciando nessa situação que a gente tem vivido agora, né, então, sei lá, seria viável pensar em uma mudança de alimentação, uma mudança no comportamento mesmo que a gente tem? Olha, o próprio Wallace, né, ele fala, né, no livro dele, a gente precisa repensar nessa forma de produzir alimentos, né, repensar não só apenas pelos próprios animais e o sofrimento deles, mas tudo que isso causa, né, como eu já expliquei na primeira parte, tudo que isso causa na gente, né, então, essa, essa, essa criação de gado dessa forma totalmente, né, vamos chamar-se de monogenética, ou seja, uma raça pura, né, uma raça, assim, sem essa miscigenação totalmente manipulada, né, o problema grande é esse, essa manipulação leva a que a gente tenha essa perda de diversidade biológica, né, e essa perda de diversidade biológica somada à presença. Desculpa, interromper, mas os transgênicos são exatamente isso. Isso, exatamente, transgênicos são outro ponto importante, isso vale para animais, vale para plantas, então, a presença dessas, olha, minha cachorra aqui, querendo participar da entrevista, vou tirar. Ai, que fofa! Essas duas coisas, essas duas coisas, né, tem a ver com o agronegócio, são cruciais para a gente não só ter os problemas, da perda de diversidade e outras doenças crônicas associadas a isso, né, já se fala há anos, obviamente também se fala, mas não é nada contundente, tá, de ser dito também isso aí, os transgênicos provocam doenças crônicas como o câncer, que favorecem a doenças, outras doenças, neurodegenerativas, enfim, também existem as doenças infecciosas, de uma maneira, assim, vamos dizer assim, que inesperada, porque os vírus presentes nessas, nessas, nesses animais, e assim, vírus é normal, é presente, a gente tem vírus dentro do corpo que convive com a gente de uma forma simbiótica, bactérias, né, nossa microbiota, mas esses vírus acabam, né, criando uma virulência maior nas condições que o agronegócio existe hoje em dia no mundo, então, repensar as formas de fazer essa agricultura, né, e a criação de gado numa forma mais sustentável, evitaria não só os problemas ambientais conhecidos, os problemas de saúde conhecidos, mas também os problemas como essa pandemia que ninguém esperava, né, que surgisse, e o pior que se faz, você fala-se com um certo preconceito que são as pessoas que comem morcego, que comem, enfim, pangolim, que usam pangolim para outras coisas lá no mercado da China, né, como aparentemente aconteceu, mas esquecemos que nós comemos frango que criado praticamente em condições até piores que essa saída, a gente come frango, a gente come carne de porco, e que tem, em certa forma, como já foi demonstrado, por exemplo, a gripe suína, a gripe aviária, todas essas são doenças causadas por esse nosso consumo, essa nossa relação com os alimentos mediados por essas políticas que o agronegócio coloca em pauta, né, que a gente acaba aceitando, que os governos acabam aceitando, que o sistema acaba aceitando, e simplesmente toca para frente, e em certa forma, como o Wallace colocou o que se viu no livro, né, o agronegócio entende isso como uma um preço tem que ser pago para alimentar melhor as outras pessoas, né, um pouco nessa lógica. Então, não é uma questão meramente de inferência, é uma questão real. Então, essas práticas de melhor, de reformular o agronegócio tem que passar por todas as coisas que nós já sabemos, mas também por essa que hoje nós estamos vendo com as pandemias, não só essa, mas as anteriores também que aconteceram no mundo todo. Muito bem, vamos abrir aqui para as perguntas, o pessoal está mandando aqui um monte de perguntas, vou pegar meio na linha cronológica aqui, e tem algumas coisas que o senhor já comentou, então, eu não vou... O Bruno Mendonça, traumaturgo, ele pergunta aqui, doutor, por que hoje temos esse lobby tão grande a favor da cloroquina? Estaria o governo federal sendo patrocinado? Eu não sei, Bruno, se o governo está sendo patrocinado, mas deixa eu ver aqui se eu acho a notícia, os militares, eu anotei aqui, os militares produziram um milhão e duzentos, um milhão e duzentos mil compromidos de cloroquina, né, e gastaram duzentos e trinta e um milhões de reais para essa produção, então eu acho que eles precisam dar um jeito, né, de mandar essa cloroquina e ir embora. Mas, assim, eu acho, eu acho que essas questões de ter acertos com empresas, ou ter alguém, tipo, isso vai, eu acho, desde, desde que a gente viu essa crise, todo mundo que viveu no Brasil político hoje em dia, surgiu nessa questão da corrupção, né, a gente coloca, bota a conta de todas as nossas relações sociais e toda a nossa, nosso desastre político, social e econômico na corrupção, a corrupção existe e sempre existiu, é, pensar que a corrupção é coisa dos últimos anos ou que esse governo é o mais corrupto do que o anterior, gente, provavelmente seja, provavelmente não, o problema não está aí, é o sistema, é a forma como se dá as relações no sistema, inclusive as relações legais e não falando de corrupção, né, então, eu sempre evito falar disso, porque eu acho que a gente está especulando muito nesse campo aí e, na verdade, assim, tem um processo judicial, uma investigação, enfim, a gente tem dúvida da justiça, mas, enfim, é tudo isso. Eu prefiro entrar mais na questão um pouco mais prática, né, porque cloroquina é definida pelo governo, eu acho que eu falei, mas eu repito agora, para o governo é importante ter um instrumento que diga, olha, gente, vocês podem sair, olha, se pegarem covid, tem lá cloroquina e tem lá os pitas, vocês vão ficar curados, não se preocupe, e, assim, a conta vai ser entre termos 100 mil mortos ou termos 150 mil mortos, são números, esses 50 mil a mais são números, mas a economia não vai parar, essa é a lógica do governo, é mais fácil a gente fazer inferências a partir desses pressupostos que pensar que há corrupção, e eu acho que isso é muito mais grave, inclusive, muito mais grave, inclusive, que ter acerto entre o excerto do governo, que ter uma empresa que está patrocinando, eu acho mais grave o governo ter esse raciocínio, pensar, o governo, acho que pensa da seguinte forma, se tivermos 50 mil mortos, eles estão no cemitério, mas se tiver 20 milhões de desempregados, eles estão ali, e eles vão votar, não pode deixar as pessoas desempregadas, mesmo que morra 50 mil de lá, mas tem ainda 19 milhões que vão estar trabalhando, então, essa é a lógica perversa que existe por trás, para além da corrupção, essa é a minha lógica, essa é a minha leitura. Muito bem, olha só, a Isabelle Marques, ela perguntou aqui, professor, qual a sua percepção sobre os estudos realizados pelo ministro Marcos Pontes com o vermífago, eu estava aqui tentando checar, acho que é o vermífago do Anitta, né? Anitta, isso, isso. Na verdade, o estudo, ele foi, se não me engano, é da Fiocruz, não estou muito por dentro disso, mas ficou por aí mesmo, ficou por aí. Por exemplo, se o Anitta, daqui a alguns tempos, né, ele foi indicado para paliar, né, os sintomas do Covid, não vai ter problema, vai ser como os outros, como é René-Civir, como são alguns antivirais, ninguém vai usar a Anitta para dizer, olha, a gente pode sair para a rua, porque tem a Anitta para curar a Covid, o problema é esse, eu não vi até agora nenhum avanço em relação a isso, não teve pelo menos divulgação nenhuma, eu não sei se está acontecendo, como está acontecendo, não estou por dentro, mas é uma saída a mais do jeito que a cloroquina é, o problema que esse Anitta não tem, aliás, na verdade, com a diferença que essa Anitta não tem, esse manejo político, né, de dizer, nós temos uma tabla de salvação para o Covid, pode sair de casa, pode ir fazer essa vida normal, esse é o problema mais sério que eu vejo nessas abordagens. Ó, o Rob, o Hefferson Lima mandou aqui, parabéns, Miguel, sempre incrível, legal. Aqui, ó, a Priscila, não, essa Priscila, a da Priscila já, já respondemos, é, a da Priscila já foi, a Nochila Brandini perguntou, qual a pesquisa mais promissora sobre o vírus hoje? Dá pra, dá pra dizer, a gente teve aí a pesquisa de línguidos? Eu vou falar, vacinas, todas as vacinas, são as coisas promissoras ser vacina, não ser a vacina americana que já passou da fase 1, só pra gente entender, né, nós temos a fase experimental e a fase em campo, de estudo clínico, né, a fase experimental nós temos no mundo inteiro vários, assim, centenas de projetos experimentais, pegando, né, o antígeno, que o caso sempre, eu acho que o maior do caso são a proteína Spike, que é a proteína que vai se ligar na célula humana, usando como antígeno e produzindo nos animais, né, às vezes animais, às vezes não, mas produzindo esse antígeno pra ser colocado, né, no humano, pra ver se o humano produz anticorpo. Essa vacina americana, que é a mais recente, se não me engano, ela está na fase 1, quer dizer, que ela provou, né, em vitro e provou nos animais, que realmente bloqueia o vírus, mas também provou, e o primeiro estudo clínico sempre é a segurança, né, é uma droga segura, é uma vacina segura, e provou, ela passou na fase de segurança, agora passa na fase 2, né, com maior quantidade de pessoas, e aí vamos ver se funciona ou não, né, o caso da cloroquina, a cloroquina teve, deve ter uns 5, 6, uns 7 trabalhos em vitro, muito bons, e fala no mecanismo, quando você vê que a cloroquina vai dizer, olha, ela faz PH da célula, não sei o quê, que é um, que é um excelente imunomodulador, tudo isso em vitro, gente, em vitro, em vitro, como a metformina do exemplo, que eu dei no começo da nossa conversa, só em vitro, mas nada que concretamente nós venhamos em pessoas, né, que tem uma abordagem clínica, para ver se funciona mesmo na prática, então, nesse campo, avanço no mundo, nós temos vacina, a vacina americana, e nós temos, mas eu acho que uma no Canadá também, que está indo por aí, mas no mundo inteiro está rolando, tem inclusive grandes movimentos na Europa, para fazer uma vacina, né, global, inclusive o Brasil ficou de fora, porque o governo não quis participar, então, se você descobrir a vacina, nós ficamos de fora, dessa, dessa disputa, de ter a probabilidade de ter de graça a vacina, o governo tem que pagar por essa vacina, caso seja descoberto, e tem as vacinas na China também, que estão sendo, né, desenvolvidas, o governo chinês já disse, que quando tiver vacina, vai dar de graça para o mundo todo, então, tomara que, né, se vira de lá, também a vacina vem de lá também, né. É, bom, é melhor a gente torcer pela China, né, que pelo menos ela diz que não vai lucrar em cima disso. O José perguntou aqui, professor, o que se sabe sobre os anticorpos monoclonais para o tratamento do Covid-19? Uma pergunta aqui mais técnica, né? Isso, antes de ontem, antes de ontem, antes de ontem, eu acho que foi uma pesquisa aí nos Estados Unidos, né, de uma empresa farmacêutica, que fez um, realmente conseguiu produzir anticorpos no, no, camundongo, né, contra, eu acho que foi Spike mesmo, o ARBD, só tomas técnicos, tá? e o problema é que quando o anticorpo é produzido no animal, você precisa humanizar esse anticorpo, né? É como uma coisa que foi uma vacina, só que na vacina você colocou antígeno e nós produzimos anticorpo. Aí, no caso, é o bicho que produz anticorpo e está humanizando anticorpo e aparentemente bloqueia 100%, né? Mas é ainda no bichinho, é ainda in vitro, estamos muito longe. No mesmo jeito que aquele, aquele transplante, né, de anticorpo, de pacientes que já curaram da doença, né? Aquele, aquela, não é transplante, na verdade é, esqueci o verbo correto, mas a transfusão de plasma de pacientes, né, que já desenvolveram a doença, que também a gente fala, você vê no jornal, ah, agora até, é tudo promissório, é tudo promissório, mas nada é fato, nada é real. Por enquanto, Covid-19 é isolamento físico, é ficar em casa, é diminuir, né, a possibilidade de contato para evitar que, inclusive, as cepas mais virulentas, uma coisa que a gente não sabe muito, Sars-CoV-2 não é uma única cepa, não é uma única, um único tipo de vírus. Nós temos vários tipos no mundo já circulando, no Brasil tem vários, os vírus mutam muito rápido, então, pessoa que tem uma forma agressiva, é melhor ficar no hospital ou em casa, se ela ficar circulando, é a pior forma de a gente, né, levar para as pessoas. Então, nesse cenário, qualquer tratamento, ele é promissor, mas não é realidade, não existe nenhum tratamento, nesse momento, que funcione para a Covid-19. isso é claríssimo. Olha só, a Isabelle Marques, ela perguntou aqui, professor, estamos observando gradativamente a contaminação de populações indígenas pelo vírus, e sendo cada vez mais desrescubridos, né, essas populações. Como se aplicaria o conceito de imunidade de rebanho nesses casos? Então, justamente, como eu falava, a Vanessa também perguntou sobre isso, na diversidade racial, a miscigenação, ela é uma barreira, né, para você ter um contato, uma contaminação tão eficiente. Já com populações, vamos dizer assim, mais etnicamente, mais puras, como indígenas, inclusive como europeus, de pensar em europeus, né, a Europa tem uma, tem medo de miscigenação, então, você espera que lá, o contato seja violento, por quê? Por que isso? Tem que ficar claro para todo mundo. porque quando você tem miscigenação, você tem diversidade, tem variabilidade genética. Então, por uma questão meramente estatística, se tem variabilidade, há uma grande probabilidade que nem todo mundo consiga pegar o vírus. Já quando é todo mundo muito próximo, todo mundo pega com a mesma eficiência, como o caso dos indígenas, por exemplo, além das questões sanitárias, né, também de inocência do Estado, de ter uma saúde muito ruim, e aí saber como a imunidade de rebanho vai parar é muito mais difícil. E com certeza, a imunidade de rebanho lá, por não ser uma população diversa, vai demorar muito mais para acontecer. Vai precisar mais gente ter contato com o vírus para imunizar a população toda, né, isso é uma questão que é muito triste, né, infelizmente, a gente pouco, o que não quer ver essa situação do cinismo no Brasil. Essa é uma das coisas mais terríveis mesmo que a gente tem aqui. A Ana Lúcia pergunta quanto tempo o senhor acha que vai demorar até a gente ter uma vacina? Acabei de contar a história dos Estados Unidos, olha, essa segunda fase, né, tem a fase 1, tem a fase 2, que demora mais uns meses aí, e a fase 3, a fase 3, na verdade, é, a gente não sabe, mas a gente toma muita droga na farmácia, que está em fase 3 ainda. Ah, sim. Então, é muita coisa que está em fase 3, que está ainda, né, e obviamente você acaba, nem todo mundo acaba sabendo. Então, a vacina vai para a fase 3, né, lógico, a vacina é muito mais perigosa, você pode ter vacina hoje em dia que causa doença, esse negócio do movimento anti-vacina não é um movimento totalmente saído do nada. Tem um sustentador, obviamente, ninguém quer fazer isso para matar ninguém, né, mas acontece, pode acontecer, né, então, logicamente, estão falando de casos excepcionais, mais que são possíveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar de uma vacina pronta. Então, eu acho, como já as projeções foram feitas, talvez daqui a um ano nós tenhamos uma vacina, né, assim, no cenário bem, bem assim, a meio termo. Pode ser menos, tomara que seja menos, como pode ser mais também, ou pode ser uma vacina que não funcione, né, para todos os tipos de coronavírus. Sars-CoV-2, estou falando de Sars-CoV-2, não de todos os coronavírus, nós temos no corpo, assim, vários coronavírus, né, nos humanos, enfim, nos animais também. Então, é isso, vai demorar um tempinho ainda, até lá, temos que segurar a onda. Vamos olhar o copo meio cheio, gente. Isso significa que a gente só precisa ficar mais um ano em quarentena, mais um ano dentro de casa. Talvez não em quarentena, né, talvez não em quarentena, mas a gente vai precisar ficar um tempinho, não sabemos qual vai ser o comportamento, né, porque pode ser que tenha esse pico, acabe por aqui. a gripe espanhola, vocês sabem, deu três, a primeira que foi pequena, a segunda que foi gigantesca e a terceira que foi um pouco menor. Não sei, mas se é gripe espanhola, é outra história, é outro vírus, a gente não tem como fazer essas inferências. Depois desse coronavírus aqui, que todo mundo ia achar que ia ser tipo H1N1, que matou muito pouco no mundo, foi muito pouco agressivo, depois daquele, daquele bola fora que nós demos com o coronavírus, agora não dá mais para arriscar, fazer predições. Vamos ter que esperar ainda mais um pouco para saber quanto isso vai durar, mas não sabemos ainda não. A gente já está chegando aqui a uma hora de programa, passa rápido, né, gente? É, passa rápido. Tem duas, passa rápido. Tem duas, quando a entrevista é boa, passa rápido. Tem duas perguntas que meio que são complementares, então eu vou juntá-las aqui, aí o senhor faz uma explanação. A Ana Laura, ela perguntou, vocês acham que no pós-pandemia vai mudar a cultura do home office no Brasil? Teremos mais empregos mantidos em casa? Os que moram na periferia foram mandados embora por falta de estrutura. E o Álvaro Punkersal perguntou, professor, como tem sido a rotina de aula EAD? Todos os seus alunos têm conseguido aderir ou alguns têm perdido aulas por falta de estrutura, internet, etc. Eu acho que uma parte da minha fala, hoje eu falei como que a pandemia tem externalizado as desigualdades e as inequidades na sociedade, né? E como o capitalismo tem se mostrado totalmente incapaz, né? Na verdade, estava no papel, na prática, incapaz de dar conta disso. E eu acho que pós-pandemia não me atrevo a dizer que vai mudar muita coisa, mas muitas coisas vão ficar piores. Nós teremos alguns ganhos, mas com certeza os ganhos não serão para as pessoas mais pobres. Não serão. Infelizmente. Essa é a grande tristeza, a grande agonia que a gente sente saber que depois disso aqui, talvez para quem trabalha, que tem internet em casa, que nem a gente, consiga, né, até melhorar algumas coisas, sabe? E o EAD é ruim, porque na verdade não é EAD, na verdade a gente faz uma gambiarra para tentar se comunicar com as pessoas se não parar na USP, né? Essa é uma crítica que eu faço, inclusive, a minha própria instituição, que não quis parar, continua, então, a gente continua, mas está longe de ser EAD. Mas, nossa, talvez alguma descoberta, alguns ganhos, mas nesse nosso mundo, né, de classe média, que a gente tem acesso às coisas, mas lá na periferia, onde o bicho pega, a gente só vai ter prejuízo. E talvez a partir desse prejuízo, talvez aconteça alguma coisa, né, que possa, quem sabe, acelerar os processos, mas aí é outro tema que a gente não acha que não caberia uma entrevista só para falar disso aí, né? Tomara que aconteça alguma coisa, mas no cenário vai acontecer pior, as desigualdades vão se aprofundar e ficará tudo muito pior, infelizmente. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente, foi uma aula maravilhosa aqui sobre essas questões, é um tema que eu não estou vendo ser muito abordado, mas é super interessante. Caso o senhor queira fazer aí suas considerações finais, fique à vontade, e também se tem alguma coisa que a gente não perguntou, eu não perguntei aqui, não apareceu nos comentários nas perguntas do pessoal, o senhor fique à vontade também para colocar. Sobre a perguntinha lá de um colega do Peru, não sei se o senhor não conseguiu ver, mas fala da Ivermectina, né? Ivermectina, na verdade, é também um antiparasitário que tem sido usado, mas a mesma coisa que a cloroquina, a gente não tem estudos longos que a gente possa avaliar adequadamente. Sempre tem, olha, funcionou, me contaram o que foi, olha, o médico lá usa, não, ela está usando. Tem casos que falam, por exemplo, que o uso da hidroxicloroquina na França tem diminuído na Marseille a partir do uso da hidroxicloroquina. Gente, se não tem um dado concreto, a gente não pode, pode especular, no máximo, mas não tendo estudo duplo-cego controlado, a gente não pode afirmar. Então, se aquilo está sendo usado de maneira discreta, está sendo usado, eu acho que funciona. Se eu uso o político daquilo para dizer, olha, pode sair e depois tomar Ivermectina, né, para se curar, é perigoso, tá? É só para responder ao colega aí, ao meu co-terrâneo lá do Peru, tá? Um pouco, agradecendo isso. Eu queria te agradecer, Vanessa, pela oportunidade de ter trazido aqui um pouco do que eu aprendi nesse tempo. Eu não sou da área, não sou virologista, não sou epidemiologista, sou biólogo, trabalho com doenças crônicas, então, eu aprendi bastante nessa pandemia e aquela minha formação de biólogo me dá um pouquinho essa certa facilidade de poder me apropriar alguns conceitos, né? Eu estudei ecologia, estudei evolução, enfim, e para mim tem sido muito importante e eu trazer isso para vocês numa linguagem um pouco mais ampla, né? Porque aqui tem vários saberes, são pessoas que têm vários saberes diferentes do meu, eu acho que esse compartilhamento é excelente, a oportunidade tem sido muito boa para mim, eu te agradeço, quando você me convidar novamente, estou disposto a participar novamente do tema, que vocês quiserem tratar sobre o assunto, fico à disposição de vocês para vir outra oportunidade e interagir com essas pessoas aqui que têm se interessado no assunto. Eu quero dizer, gente, a COVID-19 mata, mata, tá? Então, a gente precisa se cuidar, mas, infelizmente, não é igual para todo mundo, a COVID-19 mata, mas quem escolhe quem morre é o capitalismo, é isso. muito obrigada, até a próxima, espero que aqui o Rina Garay respondeu, desde Peru, muitas graças, muitas graças a vocês que nos acompanharam, que nos seguiram até agora, professor, muito obrigada, teve aí a participação, participação pessoal de fora, o que é muito legal também, amplia a nossa audiência aqui. Bom, é isso, espero que numa próxima oportunidade a gente converse com um cenário um pouco mais favorável. Então, um abração, para você, Vanessa, te agradeço, beijo, beijo a todo mundo, obrigado, tchau, tchau. Bom, gente, então, é isso, tivemos aí uma, eu acho que vocês também gostaram, tivemos aí uma aula muito interessante sobre coronavírus, suas origens, consequências, cloroquina, cloroquina aí está em alta, e para vocês que nos acompanharam e não estavam vendo o vídeo da reunião com o Bolsonaro, não temos muita, muita novidade do que já tinha sido veiculado de fato pela, pela imprensa, né, ele de fato tentou, ele de fato tentou intervir aí na, na Polícia Federal, ele diz muito, está muito evidente o que ele fala a respeito de, de trocar o ministro, porque ele queria trocar, queria evitar, né, a investigação na família dele, mas isso é tudo, tirando muitos palavrões, muita gritaria, um show de terraplanismo gigantesco por parte do Weintraub, então temos racismo, preconceito, xenofobia, palavrões e uma gritaria, e eu vi um meme muito legal aqui, que é esse vídeo, sua prova, que Sérgio Moro não sabe o que é uma prova, né, porque o vídeo não, não diz nada muito além de, o vídeo nos choca, mas a militância bolsonarista segue feliz, porque deu mais munição para eles. Com isso, encerramos essa sexta-feira maravilhosa, sextou, segunda-feira, estamos de volta, segunda-feira, a gente vai falar sobre, 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 deixa eu pegar a cola, sobre a defesa do SUS, vamos falar sobre a importância da saúde pública, e vamos falar sobre uma campanha importantíssima, que é da fila única para o acesso ao tratamento, no caso da COVID-19. Então, a gente não pode ter os hospitais privados com uma fila e os hospitais públicos com outra, a gente tem que unificar a fila e garantir o tratamento a todo mundo. Então, a gente vai conversar sobre isso com a Berenice, que está lá em Recife, e vai ser uma conversa muito interessante e muito importante também, mais uma aula e esclarecimento aqui para a gente sobre como a gente deve sair dessa crise juntos. Um abraço, beijo para vocês, abraços virtuais, beijos virtuais.